Música É dizer que eu era tudo o que você sempre quis O primeiro, mesmo triste, eu tava feliz E acabei acreditando em meus sonhos E pensava em esquecer você Agora vem você dizer amor E eu enriquei com você A voz que eu falei se eu cheguei na porta E o grande palco que eu fiz foi a beleza Vem você dizer amor Eu não pude evitar E eu te dizendo o lindo som E apaga o amor Eu ainda lembro o som Eu não sei Onde você for eu vou Onde eu perguntei Eu ouvi você dizer Eu era tudo o que você sempre quis Eu não era mesmo triste, eu tava feliz Aí eu vou ficar em nós Aí eu vou ficar em nós Eu acredito aí Eu não sei 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 E apaga a rua E ainda lembro 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 E ainda lembro